Fala pessoal, sejam muito bem vindos ao canal Avaliando TV E nesse vídeo eu vou te ajudar a achar o satélite 63W a partir do 70W, o Star 1 D2, ok? Eu vou te mostrar que esse satélite não é difícil de achar Como vocês podem ver, eu estou usando uma antena da Sky adaptada com algumas partes da Oi TV Essa parte aqui é da Sky e essa parte aqui de baixo eu adaptei com a Oi TV Você pode ver que tem alguns furos aqui E um detalhe, dá uma olhadinha aqui em cima Eu tenho algumas árvores atrapalhando o sinal Mas mesmo assim eu vou conseguir pegar Mostrando pra vocês que não é um bicho de sete cabeças achar esse satélite, ok? Então já fica comigo até o final do vídeo Deixa aquele like e bora pro vídeo Pessoal, o site link que eu estou usando é o WS6916 Como vocês podem ver, está apontado o Star 1 D2 com sinal forte Vou colocar na configuração do 63W Como vocês podem ver, já ficou sem sinal E aqui na antena Nós vamos fazer só um ajuste na elevação Vamos levantar um pouco a elevação Pronto, agora a gente vai virar um pouquinho pra direita O LNB por enquanto você não mexe E vamos posicionar a antena um pouquinho pra direita Até achar o satélite 63W É pouquíssima coisa, já mudou ali A potência Ó, já pegamos, tá vendo? É só uma questão de ajuste Tá? Pessoal, nessa faixa de sinal aqui Acima de 10 já está com sinal bom para o 63W Em algumas regiões ele fica oscilando muito Tá? Mas é normal Agora é só você polarizar E fazer o ajuste fino E está pronto Aí está o 63W Beleza? Esse foi só um vídeo rápido Espero ter ajudado Se ficou alguma dúvida Deixe aí nos comentários E as TPs de apontamento eu vou deixar na descrição do vídeo Muito obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo